Música Eu sou uma mulher, sou um poder de Deus, eu sou uma rei, estrela da mãe e a mãe, que é a morte na cruz. Eu sou uma salvação, conheço a tua tua dor, posso dizer o meu amor, que minha tristeza não vai dar a ti. Música 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 Música